Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanios treta com os inscritos aqui. Alanios, você vai tretar com os inscritos? Não, cara, para com isso. É isso aí, meus amigos! Não, nós não iremos tretar com vocês hoje. Muito pelo contrário, a gente vai ficar só nos bastidores aqui, observando o circo pegar fogo, porque hoje é aquele vídeo que nós prometemos para vocês aí de fazer, que são os piores fatalities escolhidos por vocês, meus queridos, que nos acompanham todos os dias, toda semana, todo mês aí, nesse conteúdo maravilhoso que a gente solta de Mortal Kombat aqui. E, Alanios, tivemos muitos votos, né, cara? Olha, eu fiquei muito surpreso com a opinião e com a quantidade de votos ali e tal. Eu vi a galera contribuindo com likes nos votos das pessoas e tal, foi bem legal. Exatamente, cara. E vocês vão saber esse apanhado geral de vocês mesmos aí, cara, daqui a pouquinho, o porquê. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, começando aqui com a primeira indicação, no caso, o quinto colocado das votações aqui dos nossos queridos inscritos, que é o Fatality D. Vocês vão ver agora. Pois é, meus amigos, olha só como é que eu e o Alanios estamos em sintonia com vocês, olha que coisa linda, maravilhosa, tem uma telepatia rolando aqui, Alanios. Pelo menos nesse, né, porque o restante está bem diferente, cara. Eu achei que se do Geras, ele ia receber mais votos. Foi até pouco, acho que é porque a gente já tinha escolhido, né, então umas pessoas devem não ter falado porque a gente sabia que já tinha aparecido em outra lista, né. Eu não tenho muito o que falar porque eu concordo com a opinião deles, o Fatality do Geras, esse daí, para mim, não é bom, a gente já comentou da outra vez. No entanto, o próximo da lista girou embate entre eu e o Caio, e vai girar embate entre eu e vocês. Exatamente, cara, eu estou do lado de vocês nessa. Vamos ver qual foi o quarto... Quarto Votality? É, Votado. Vamos ver qual foi o quarto Fatality mais votado. Eu discordo muito de vocês. Eu concordo com você 100%. Gente, quando a gente estava fazendo a nossa lista de piores Fatalities aqui, eu cheguei a falar esse Fatality da Cassie e a gente entrou num impasse, eu e o Alanios. Foi por esse motivo que ela se safou. Eu vou falar que eu achei esse Fatality muito divertido, principalmente porque ele é muito eficiente em homem, assim. Totalmente, né. A hora que ela vem da bica, você percebe que o esqueleto sai gritando, tá ligado? Eu achei muito legal isso. Cara, quando o Alanios me apontou esse detalhe, eu confesso que eu dei risada, depois que eu assisti o Fatality de novo, entendeu? Porque o esqueleto, na hora que ele sai, ele sai... Eu achei muito legal isso. Mas eu respeito a opinião de vocês, o porquê vocês escolheram, né. Vocês acharam que foi fraco o lance dos tiros e saiu o esqueleto inteiro ali e tal. Eu entendo a opinião de vocês. Discordo na questão de ser um dos piores, mas é isso aí. Mas vamos aqui para a próxima indicação dos nossos queridos inscritos, Alanios. E dessa vez é uma dobradinha, rapaz. É isso aí. A gente vai deixar rolar os dois Fatalities aí para vocês verem. E por que que é uma dobradinha? Porque esse personagem aqui, cara, ele foi um dos mais votados e não foi apenas um. Foram os dois Fatalities dele também, cara. Vejam aí. Fatality. Kano wins. Flawless victory. O curioso desses dois Fatalities do Kano é que eles geraram também impasse entre eu e o Alanios. Por quê? O da cabeçada eu achei divertido. Eu achei bacana. Apesar de não condizer tanto com o Kano assim. E o Alanio já não gostou. Já o da dança, o Alanios curtiu e eu não. A gente ficou muito tempo discutindo sobre esses Fatalities. Explicando. Falando não porque o da cabeçada é genérico e tal. E o do Kanoi, mas a dancinha não tem nada a ver. E eu falava não, tem tudo a ver porque ele desrespeita o cara. Tá, e o Faísca nessa discussão? Vou dizer para vocês. Não saiu briga não, viu gente? Relaxa. Mas foi uma discussão muito ferrenha a respeito disso aí. Eu vi até algumas justificativas, Alanio, com relação à cabeçada do Kanoi. Eu não lembro quem que comentou sobre ele bater com a própria cabeça de humano, né? E não machucar a cabeça dele mesmo e ainda explodir a do oponente. Eu imaginei da seguinte forma, na minha mente deturpada que louca agora, né? Porque ele não faz dessa forma, que ele bateu com o olho de metal. Porque eu concordo 100% que a cabeçada dele, sendo um ser humano normal, deveria ter arregaçado ali também, entendeu? Pois é, deu aquela viradinha, né? Para bater. Tipo, gente, eu bato até com o meu olho de metal, porque é meu crânio mesmo aqui, não vai aguentar, entendeu? E agora o da dancinha, Alanis? E aí? Eu gosto muito do da dancinha. Principalmente quando ele é feito na Sônia. Eu acho que ele tem mais efeito ainda quando faz na Sônia. Porque aí dá para ver qual que é a intenção do Kano ali, sabe? Mas eu falo que se o Coringa estivesse nesse jogo, esse ia ser o fatality perfeito para o Coringa. Ah, isso aí com certeza. Eu concordaria 100% em entrar para ele, entendeu? Eu não vejo o Kano como um cara que zomba dessa forma como foi nesse fatality. Ele zomba enquanto a pessoa está viva ali, para poder deixá-la em pânico e tudo mais, sabendo que ela vai morrer em seguida. Depois que ele finalizou o serviço, acabou. Então por isso que eu achei um tanto estranho. O Kano como psicopata, eu vejo que é absurdamente normal ele querer dançar com o cadáver do cara ali. Kano, onde você está indo, mano? Olha o que ele fez com o filho dele no Mortal 10, você tá ligado? Verdade, né cara? Mas vamos continuando aqui porque tem outra dobradinha, gente. Vamos ver quem que é. Essa aqui vai esquentar. Essa aqui vai esquentar bastante, meus amigos. Vocês estão fervorosos nesses votos aí. Vamos embora ver os negócios. Fatalidade. Kitana wins. Flawless victory. Caio, qual que é a sua opinião? A minha vocês já sabem, depois eu falo pra eles. Então cara, dentre esses dois fatalities da Kitana, esse que ela faz o redemoinho lá e puxa tudo de dentro do cara e dá aquele giro final assim, né? Eu sinceramente, eu achei ele muito estiloso. Por conta justamente desse giro que ela dá, aí puxa tudo que tem direito ali de dentro do cara, entendeu? E ela para naquela pose no final. Pra mim ficou bem estiloso. Não quer dizer que seja um fatality excelente, entendeu? Já o outro fatality, eu até que eu concordo. Apesar de eu não achar ele um dos piores, mas eu acho bacana o esquema dos leques ali, picotando o rapaz e tudo, entendeu? Eu gosto muito desse que ela fica girando. E aí eu fico pensando na dor do cara, né? Enquanto ela tá girando ali, puxando o negócio devagar ali e tal. E eu acho que fica elegante a pose dela no final. Então ela é uma princesa, então tem uma certa elegância nisso. O outro fatality que o leque fica girando ali, segurando o corpo, que a galera achou um dos piores. Muita gente me criticou quando eu falei que o da Kitana do Mortal 10 era ruim, porque ficava só os pedacinhos da mão e o topo da cabeça no chão ali. Esse é no mesmo estilo, só que eu achei muito mais bem trabalhado. Por ela ter superado e muito aquele do Mortal 10, pra mim ele não entra pra lista de piores. Mais uma vez, eu entendo a opinião de vocês, eu respeito, é óbvio. Eu entendo o ponto dos inscritos aí mesmo, porque eles poderiam ter trabalhado melhor nos fatalities da Kitana. Porque ela tem habilidades que daria pra eles fazerem coisas mais criativas e impactantes também. Mas, meu querido Alanios, vamos aqui pra aquele momento chave, aquele final que todo mundo adora ver nesses nossos vídeos aqui. Porque foi o fatality mais votado por vocês. Disparado, né? Disparado, cara. Pensa no fatality que vocês votaram, que assim, ganhou de lavada do segundo. É esse aqui agora que vocês vão conferir. Então, meu querido Alanios, eu te passo a palavra pra você começar falando aí. Eu fico muito dividido. Eu gosto muito do lance dela ficar gigante e sair de dentro do planeta, assim e tal. E aí ela abre a boca e sai aquele raião. Mas, igual os inscritos se sentiram pelos comentários, esse foi o grande motivo da decepção. Na hora que o raio cai, a gente se pergunta onde é que foi parar aquele raio enorme. Porque ela solta um raio que, como nos comentários, né? Eu li ali, desculpa, eu não lembro de quem foi. A pessoa fala assim, que era um raio que ele poderia muito bem destruir uma cidade ali, tá ligado? Uma vila inteira. E aí, de repente, cai um negócio fininho em cima do cara, assim, que só desmembra. E eu entendo essa insatisfação. Esse fatality da Cetrio é um fatality que eu gosto muito porque ele traz uma referência particular, né? No caso, eu não acredito que os caras tenham feito de propósito. Mas no jogo Asura's Wrath, o momento que você tá enfrentando um chefão lá. E aí ele fica gigante, ele sai do planeta, assim. E aí ele vai com o dedo pra matar o Asura que tá no planeta, assim. A questão do raio é broxante, de verdade. No primeiro momento, quando eu vi a primeira vez o fatality dela, eu falei, caramba, que diferente, né, cara? Eu até falei com a Lannis, pô, que legal. Mas assim, depois, vendo os outros fatalities que eles fizeram da galera e tal. Esse da Cetrion, realmente, ele destoa bastante do que eles fizeram pros outros personagens. Tudo bem que ela é uma deusa ancestral. Mas a crônica, se a gente não vê, ela fica gigante. Poxa, se fosse assim, a gente veria a crônica gigantona lá no modo história também. Poder matar o Liu Kang, que eu entendi. E eu até concordo com a opinião de vocês com relação a ele ser, digamos, um dos piores. Eu não substituiria nenhum da nossa lista que a gente já fez anteriormente aí por este, entendeu? Porque, realmente, aqueles lá que a gente apontou, não tem como, cara. Na nossa opinião, foram os mais fraquinhos mesmo. Não foi a coisa que a gente escolheu de supetão. Eu e o Alannis, a gente senta aqui, discute cada fatality que a gente vê. Os motivos pelos quais a gente acha. Tem vez que eu convenço o Alannis, tem vez que ele me convence de que um é pior do que o outro, entendeu? Então, assim segue. Temos que a gente entra num impasse que não desfaz. Então, a gente descarta e vai atrás de algum outro que convence mais. E aí, igual um outro comentário que eu li, os caras acabaram fazendo um fatality que parece mais um especial do Injustice 2 do que realmente um fatality. Isso eu concordo. É verdade, cara. Mas, então, é isso, meus amigos. Essa foi a lista de piores fatalities de vocês, cara. Só temos a agradecer aí a todos que votaram. Foram três posts na aba Comunidades ali, que o pessoal comentou, né, Alannis? Que a gente fez essa apuração de votos. Foi muito bacana essa participação de vocês. E devido a isso, vamos aproveitar o espaço desse vídeo aqui, pra já pedir o pessoal aí, né, Alannis? Que votem a partir de agora nesse vídeo. Coloquem nos comentários aí. E a gente vai botar um post na aba Comunidade também. Agora com os melhores fatalities para vocês, né, Alannis? Exatamente. E, pra reforçar, a gente não tá falando que a opinião de vocês tá errada. A gente tá conversando com vocês, concordando e discordando dos pontos. Entendam esses comentários aqui do vídeo, meus amigos, como um papo de barra. Como se a gente tivesse sentado em algum lugar assim e conversando, debatendo sobre os fatalities de um jogo que a gente tanto gosta. Simples assim. Exatamente. Porque o motivo aqui é a gente conversar sobre Mortal Kombat e compartilhar de uma mesma paixão. Exatamente, cara. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Porque foi demais e insano fazer essa apuração de votos e ver os comentários e opiniões de cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Deu pra entender um pouco mais, inclusive, daquilo que vocês gostam no jogo, sabe? Isso de poder ter aprendido um pouco mais com vocês, eu acho que, nossa, foi o mais legal pra mim. Aproxima a gente mais da galera. Tô ansioso pra ver quais são os melhores fatalities aí deles. Exatamente, meus queridos. Então, estamos aguardando os comentários de vocês aí. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri